E aí galera, na aventura de hoje partiremos de Malta, em direção ao Porto, onde irei mostrar para vocês esta antiga cidade portuguesa, que é mundialmente conhecida pela produção do vinho do Porto. Literalmente, todo o vinho do Porto produzido no mundo é feito aqui. Este lugar é um extremo exemplo de cultura, arquitetura e da história portuguesa. Iremos observar também o tanto que esta cidade é relacionada com o azulejo, sendo usado como decorações e artes em igrejas, estações e em outros vários pontos da cidade. Chegamos ao Largo São Domingos, situado no centro e a poucos metros da Ribeira, ficamos hospedados ali durante nossa viagem. Lugar muito bem posicionado e estratégico para ir a todas as partes da cidade. Para conhecer o Porto é muito fácil e com muitas opções. O centro de Porto, a Ribeira e a Vila Nova de Gaia fizemos caminhando e admirando os lindos lugares em torno. Começamos nosso giro pelo centro, com belíssimos prédios e com uma arquitetura característica. A Estação São Bento é uma das estações mais bonitas da Europa. Sua entrada principal é decorada com quase 20 mil azulejos, dando um charme muito mais do que especial. Agora estamos passando na Ribeira do Porto, lugar com muitos restaurantes de culinária típica e cafés, onde se pode degustar um vinho do Porto, admirando o outro lado do rio. Porto é dividido pelo rio Douro, que é unida por essa maravilhosa ponte, a Ponte Dom Luís, que facilmente se pode dirigir ou caminhar em ambas as direções. Agora iremos fazer um dos passeios mais tradicionais aqui no Porto, que é o Cruzeiro do Rio Douro, passando pelas seis pontes que ligam o Porto com Vila Nova de Gaia. Os passeios são feitos no barco Rabelo, que antigamente eram usados para transportar o vinho do Porto. Partimos da Ribeira, onde também adquirimos o bilhete ali, que também nos dava direito de visitar uma cave do vinho do Porto, o qual o veremos mais adiante. Durante o passeio, podemos admirar as duas partes do rio, observando prédios de estilos típicos e visuais espetaculares, além de poder ver de perto todas as seis pontes que ligam as duas cidades. Da outra parte da ponte, está situada Vila Nova de Gaia, onde todo o vinho do Porto é produzido aqui. Todos os produtores estão do outro lado. E uma recomendação que faço, antes de começarem a fazer as degustações, é desfrutar deste lindo lugar, antes de ficarem um pouquinho mais alegres. Vila Nova de Gaia, visitamos a vinícola Kalem. Uma das mais visitadas, tínhamos o bilhete incluso, com o pacote que adquirimos. Depois de degustar o vinho do Porto, prosseguimos com o ônibus Hopin Hopof, em direção a Matosinho. Mas no percurso, passamos por vários pontos interessantes, o qual fizemos pequenas paradas para conhecê-lo. O primeiro, onde estamos passando agora, são estas duas interessantes igrejas, a Igreja do Carmo e a Igreja das Carmelitas, que incrivelmente são separados por esta casa, de apenas um metro de comprimento. Passamos pela Avenida dos Aliados, onde podemos ver a estátua de Dom Preto I e a Câmara Municipal do Porto. Agora estamos passando na Igreja dos Clérigos, onde os portuenses acreditam que aqui está o relógio mais pontual do mundo. Com 49 sinos, este relógio é tão preciso que atrasa um segundo a cada 65 mil anos. Último destino do nosso ônibus Hopin Hopof é a cidade de Matosinho, lugar situado a poucos quilômetros do Porto e muito frequentado durante o verão. Esta praia é banhada pelo Oceano Atlântico e frequentada por muitos surfistas. Debaixo de chuva, passamos pelos dois últimos lugares. A Capela das Almas, que com suas fachadas exteriores, revestidas por azulejos muito bonitas, apresentam um cenário representando cenas da vida de São Francisco de Assis e de Santa Catarina. E o Café Majestic, que foi fundado em 1921 e é o endereço mais tradicional do Porto. Fizemos uma rápida parada para um café e saborear um delicioso pastelzinho de Belém. Nosso último dia no Porto, partimos em direção aos vinhedos do Rio Douro, na cidade de Régua. Antes de chegar na região do Douro, fizemos uma pequena parada em Amarante, para visitar essa belíssima igreja chamada São Domingos, construída no século XVII. Agora estamos chegando na região vinícola do Douro, o qual faremos uma parada para conhecer um de seus tantos produtores. No Douro, visitamos a vinícola Sandman, onde pudemos degustar e observar essas belíssimas paisagens do rio. Ainda com muita chuva, finalizamos nosso roteiro com um passeio de barco nas margens do Douro, na cidade de Régua, o qual podemos observar lindas paisagens dos vinhedos. E com essas imagens do Douro, terminamos a nossa aventura. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Valeu galera, um abração e até a próxima! O que é, Léo? Pra nós! Obrigado!